Rua Tocantins, aqui no bairro Planalto, uma rua que foi polêmica pelo fato de ser uma rua que estava praticamente sem possibilidade de transitar. Porém, o prefeito, em entrevista, ele disse que essa rua seria recapiada ainda antes do Natal. Porém, foi feito um trabalho paliativo aqui e o trabalho de recapiamento só aconteceu já neste ano de 2022, no mês de fevereiro. É uma rua que dá acesso à Clínica da Mulher, Banco de Sangue, ao CAPES, ao Hospital Municipal, mas que o questionamento foi o porquê que não foi feito esse trabalho antes, em vez de dar prioridade para a região central do município. Porém, agora a rua aqui foi totalmente recapiada somente aqui em frente, como eu falei, a Clínica da Mulher, Banco de Sangue, também o CAPES, aqui em frente a esses órgãos públicos foi feito esse recapiamento. Foi recuperado aqui essa rua. Agora, como vocês vão acompanhar nas imagens, ela está assim, totalmente recapiada, dando condições para quem passa por aqui, tanto de moto quanto de carro, realmente poder ir e vir sem ter a preocupação de ter prejuízo no seu veículo ou até mesmo um possível acidente. Aqui estava uma buracada e estava difícil passar, mas agora ficou boa. A recuperação é boa mesmo, ficou grossa, né? Ficou boa. Excelente. Agora evita trazer prejuízo mesmo para o veículo, enfim, para quem é motorista? Ah, com certeza, né? Melhor é para todo mundo, né? Ficou bom mesmo.